Olá pessoal seja bem-vindo ao canal estilingue natural Silvaneda Cruz Santos se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as notificações quero mostrar hoje aqui para vocês um estilingue de pesca um estilingue natural né ele tá machetado com roxinho e peroba rosa né trava de 10 milímetros da mãe de gato detalhe em linha encerada um pedacinho da própria madeira aqui do fiel na fiel em couro natural é um estilingue bem feito acabamento profissional fiz as canaletas para colocar fita vou fazer amarração da tubular furação profissional né para encaixar aqui a tubular essa tubular que é 202 mas essa furação pega a 201 também estilingue bem alinhado natura fiel de couro e aí